1, 2, 3 e... Fala, minha gente! Estamos aqui começando mais um vídeo pra vocês E hoje com a presença ilustre do Mozi E aí, só porque eu apareci e tu clica no gostei Você tá muito, muito no gostei nesse vídeo Porque o vídeo de hoje tá muito legal, né? É uma coisa que eu nunca fiz nesse canal, esse canal tem dois anos já Eu nunca fiz isso, vocês sempre pediram, então Se vocês pediram, a gente tá aqui pra fazer o desafio Então tu já abriu esse vídeo e clica no gostei Chloe tá ajudando A gravar este vídeo, minha gente Vocês estão no ouvindo, né? A zoada dela aqui com a bolinha Então se tu abriu esse vídeo, já clica no gostei E se inscreve aqui no canal, porque quando esse vídeo tiver 300 likes A gente já traz um novo aí E é isso aí, velho Então, minha gente, no vídeo de hoje, Mozi vai reproduzir A maquiagem da Laura Brito em mim Não era pra eu fazer em tu, não? Não, eu vou fazendo ela, velho Se esse vídeo bater recorde de like Aí eu, assim, eu dou o braço a torcer E eu deixo ela fazer em mim Mas só se tiver tipo assim... Pronto, tudo certo 500 likes Não dá, né? Não, 300 likes Ele já quer dificultar Então, minha gente, se esse vídeo chegar a 300 likes Eu vou reproduzir a maquiagem nele Então, minha gente, bora deixar de papo E bora ver o que esse vídeo vai dar Simbora Minha gente, ela começou aqui Passando o corretivo Nas olheiras e nas manchinhas da pele E tudo mais Agora o mozo vai passar o corretivo Tá tudo aqui na minha penteadeira Pra ele não querer dar Porque é ele que escolhe, passa e usa o que ele quiser Tipo, eu que vou escolher a cor também aqui É, mas escolha direito Vou escolher aqui o que eu acho que ela mais usa Tipo, eu vejo ela usando Então eu acho que vai ser isso Ó, o corretivo que eu vou usar é esse daqui, ó E se preparem, porque essa maquiagem vai ficar loucona, viu? Se preparem Porque o negócio aqui vai ser profissional Ó, vou usar esse corretivo aqui Ele é nessa cor meio bege Que bege, menino? É esse É salmão Ó, eu pego esse corretivo aqui Ela passa na olheira e no queixo, então Você não liga, por que? Por que no queixo? Tu não pode esse aqui Tá, é É assim? É, não? Aí espalha com o que esse aqui Deixa eu ver Ela espalhou com o dedo mesmo Mas se tu quiser pode usar Não espalha, precisa alguma coisa Tu que sabe Não, eu vou espalhar com o dedo Ela espalhou com o dedo, eu vou espalhar com o dedo Mas é batidinha É Mas batidinha devagar Tá 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 espalhando? Acho que tá Acho que eu botei muito, mas tudo bem Acabou com o meu Esse é o meu corretivo preferido da vida Aproveita o restinho aqui, ó Que sobrou aqui, vamos pegar assim, ó Olha, traz pra cá, passa aqui Mas a sua renda é ele, viu? Ó, eu passei aqui, com o dedo mesmo assim a gente passa Agora, minha gente, ele vai passar a base, né? Que ela taca a base, derramando mesmo na cara Bora ver qual base... Menino, tu... Tu coisa esse corretivo direito, amorzinho Ô, moço, tu tá fazendo direito mesmo Tô, direitinho, tô falando direitinho Vai Ó, eu vou usar essa daqui porque eu acho massa esse negocinho aqui de guda Ai, mãe, não me suja não, cuidado Olha esse negocinho assim de guda Conta a guda, tá ligado, eu acho massa, vou usar essa daqui Tem que espalhar a mão isso aqui, né? Olha, eu vou usar esse bichinho aqui porque eu achei ele é gordinho assim, é bonitinho Tá, vai Deixa eu ver aqui Tocanho, a nota certa, amor, né? Sou besta, mano, toca a direita aqui Eita, ué Pintão de oro Como tá ficando isso, moço? Isso aqui, ó, isso aqui é uma bela construção, um pintão de oro, mano Aqui, ó, mete massa na cara Moço, vai Gente, você não sabe, ó, vocês vão ver A maquiagem dela é uma maquiagem roxa, né? Azul É, roxa Ah, velho, Maria, quero só ver quando o moço tacar um roxo na minha cara E aí, velho, a posição, né? Nossa, segura aqui, segura aqui, assistente Minha assistente aqui, segura aqui Minha gente, ai meu Deus Assim, ó, passei Moço, eu acho que tu passou muita base, não? Não, não, passei, não, passei um pouquinho, pô Porque o vídeo, ela disse que era um reboco, né? Eu disse no vídeo que tem que ser muita base, então a gente tá metendo base aqui com força Mas vai, espalha logo isso Ah, eu tô nervosa aqui Ó, passa aqui no queixo, ó, no queixo aqui, ó, pra ficar mais bonitinho Se tu passar, tu tá fingindo que ele tá passando aí Meu jeito, como eu tô, ele passou na minha pauta Primeira mão do cal, agora, agora a segunda mão do cal Literalmente o cal, porque eu acho que eu tô muito branca, não? Então, eu acho que tá bom Vou usar essa bichinha aqui, essa coxinha aqui, ó Que eu comprei ali na feira por um real De frango Aí, ó, tem que usar porque ela usou, aí tem que usar assim, ó É dando batidinha, eu me sinto Assim, ó Nossa, é de leve É sério Então, devagar aí, ó, devagar aí, ó Menino, menino Ah, ela pediu pra fazer uma sobrancelha bem na minha pauta Agora, ela pega um cotonete desse, ela mete na boca assim, ó Ela coxa, ela coxa Aí volta pra sua sobrancelha pra limpar Ai, menino, minha gente, ele fala assim Peraí, peraí, pô Menino, vai dourar no pescoço Ah, ela pediu pra fazer uma sobrancelha bem natural, viu, pô Uma sobrancelha bem natural Não, ela botou super preenchida, mãe O negócio é preto, aquele bem preto assim, pretão Vai logo O que é que eu uso aí? Eu não sei Ah, eu também não sei, não vou dizer nada, não Não vou dizer o que tem que fazer Ó, aí ela disse que era pra fazer a sobrancelha Aí eu vou fazer com esse pincel aqui Que eu acho que ele é... Eu gostei dele, assim Eu acho que eu ia nele Aí, como ela é... A cor do cabelete, ela é ruiva Eu acho que é esse daqui, ó É esse aqui, ó Cadê, Mose? Não, é esse aqui, ó Eu acho que é esse aqui Cadê, deixa eu ver qual é Ou vocês acham que é esse aqui Mose, vai! Tô brincando, eu acho que é esse aqui Esse aqui, ó Ou tu vai deixar o feio, hein? Não, eu vou deixar o comigo Meu jeito, eu não tô nem vendo Ou devagado Meu espelho, Mose! Aconteceu um acidente, um acidente, um acidente Então, vamos ver Mose, esse espelho já tava velho E eu, ó, pra aqui Calma Clica no gostei pra ela comprar um espelho novo Clica no gostei pra ela morrer Se não ela me bater Clica no gostei pra ela comprar um espelho Minha gente, isso aqui já tava colado Com uma sepão Que isso é o que Mose fez Mas só desencachou Ai, eu não quebrou aqui não Só desencachou Delay, velho só Não, é pesadão Pesadão, 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 não Olha o foco, é Brinca! Eu acho que tá boa Passou reina Olha, eu vou ir com o corretivo agora Esse aqui, eu acho Peraí, tá focando Esse aqui, eu acho Né, esse aqui, combina Vou usar esse aqui, ó Ao redor Olha esse pincel aqui, ó É bonito, dourado Já pelo Vou usar esse aqui, ó Esse é pincel de corretivo? É sim, passa assim Ele tá sujo de corretivo? Não, mas é tipo Quase vai ter aqui, ó Ô, esse pincel tá limpo O que é que tem? Pincel tava limpo Aí ela pinta, tipo, ao redor da sobrancelha É, mas é limitando Pra ficar bem bonitinha Esse aqui, eu faço engenharia Eu sei aqui, ó Bem rentinho, assim, ó Eu acho que eu passei um pouquinho Ó o povo! Fique quieta, minha amiga O que é que é que é uma fê, né? A boa, a gente vai ter que sair, viu, agora Pra comer sushi Fala assim, ó Puxa pra cima, puxa pra baixo Ele tá explicando, ahaha! Aí você pega uma A coxinha, ó E bota aqui de novo Já tá bom Ai, tá doendo já Essa é a minha Toda a vida que ele dá Pronto, aí É só pra... Ó, ela depois vem com outro bicho desse aqui, ó Só que claro Aí esse aqui é o mais claro Que tem aqui É o dele aqui Vou botar um pouquinho Pra não estragar Não, eu... Esse pouquinho não é bom, não A produção falou aqui Que tem que colocar um triângulo A gente botou um triângulo Aí ela pega de novo a coxinha E passa aqui Ela também tá enfiando meu olho Eu tenho mais ideia de abrir o olho Não, não Olho pra cima Pra ficar melhor Ela dizem que eu passo muito rápido Quando eu vou esfregar Só que tem que passar rápido Por isso que você demora Dez horas pra se arrumar Pra sair Porque demora fazendo isso aqui Tem que ser rápido, hein? Pegou, acabou, passou, passou Não, mas tem que ser de levinho Minha gente, agora ela passa o pó Outros lúcidos Por sei lá No rosto todinho É só ler Que você se assina A porta da lúcida Ó, ela disse que o pincel de corretivo É um bicho gordo Assim, ó De pó É, um cú de pó Aí esse aqui é o mais gordo Que ela tem Então a Claudia Manchou no meu cenário Sai, Claudia Sai! Ó, aí pega esse bichinho gordo aqui Ó, pega esse bicho aqui Aí passa assim Não, meu Deus Cuidado pra não derramar A visqueira é sobra Tá voando, boy Ué, esse tipo Cara, ué Eu quero avisar você Que ela é sobra Calma, faz um oi Não oi, não oi agora Minha, eu tô respirando isso Agora é hora do contour Ó, esse bicho aqui furado Que ela usa muito Eu acho que é esse aqui E esse pincel aqui Massa demais Tipo, última geração Tá vendo esse pincel aqui, ó Ele é rústico Ele é muito rústico Tipo, é uma inovação Esse buraco aqui É porque você bota o produto Aqui e já sai desse lado Tá ligado Algo bem, tipo Ou você pode fazer assim, ó É uma tecnologia Você bota o dedo aqui, ó Tipo, o dedo aqui E vai fazendo assim, ó Pronto, é, pô Você quer o tipo Desafio do contour Você bota o dedo aqui E passa assim, ó Tá ligado? Não, vai, vai Passa direito Não, porque você Sem desafio já é ruim Imagina com desafio Aqui não é assim Não, você sabe Não melhore Ai, meu Deus Eu tô com dor de cabeça Vai direito Na orelha, na orelha Então, por favor Eu vou espalhar aí Vai ficar horrível Eu não vou nem fazer foto O que isso parece aqui É você fazer assim Esfrega pra um lado Esfrega pro outro Tá ligado aí? Olha, eitia Olha o praí, olha Eita Estrela Agora, minha amiga É o mais difícil É pintar o olho Olá, meninas A gente vai usar esse tom aqui, ó Esse subtom aqui Essa cor 035ABCDE Pronto, aí ela diz que Pega essa Pega essa bicha aqui Pra pintar Aí ela pega Bota, tipo, num canto E depois bota no outro canto Aí, tipo, tem que deixar O meio do olho Sem nada, entendeu? Aí você pega aqui Um pouquinho Esfrega um pouquinho Pra ela pigmentar Mas eu acho que já pigmenta Fecha o olho E ela diz que não é pra esfregar não Tem que bater Vou bater só Aqui, ó Só que eu desci um pouquinho Pra baixo ali Não, mas tá bom, pô Tá bonito aí Fecha o olho Aí, deixa aí Um pouquinho Depois eu só pintar o resto Tá fazendo minha sobrancelha, hein? Não, aí Já Pronto, aí, já Pronto, aí ela Ela pega tipo uma cola E pega um brilho Desse, assim, ó E ela diz que passa cola E depois passa o brilho Aí a gente vai fazer agora É no meio branco Aí ela pega um bichinho De brilho assim Eita Meu moço E tu derramou tudo Aí pega o brilho Fecha o olho Tá balançando Muita calma nessa hora Eita Pronto, o goleiro é pra mim Que você derramou muito Não derramou um pouquinho Que eu derramou Não, mas você ia comprar outro Aí ela tem que esse bichinho aqui Preto, ó Minha gente, eu tô nervosa Eita Agora meu trabalho É a minha obra de arte Eita Se eu cagar Que cagou agora Vou fazer um negócio Fraquinho, tá ligado? Pra não borrar tudo Aí ele é de gatinho Não mexe o olho não, meu Você tem que fazer devagar Não mexe o olho não Ah, como é fácil devagarzinho? Peraí que eu tô nervosa Pra te falar Peraí que tu tá empurrando minha cabeça pra baixo Como é que eu vou ficar parada? Deformar minha filha Fecha o olho Tá fechado Tira a mão da minha cabeça Que tá ficando nervosa Puxa, olha Eita, caramba Esse aqui é massa Tem que fazer assim, ó Pinta aqui Aí puxa assim, ó Puxa pra cá Eita, caramba Vamos morrer Não, vamos morrer Ei, mas se você fizer direito Eu vou ficar horrorosa Porque você pagou a cadeira de desenho Na engenharia Não venha não Peraí, fica parada Ui Meu jeito Eu não sei já Olha Olha esse negócio Olha esse gato, boy Olha o gato Olha esse gato Caramba Fecha o olho Olha Eita, outro olho Agora outro, outro, outro Tá, diga aí Vou fazer um vídeo ensinando aí Pra você fazer Você passar um rímel E colocar assim Ele não quer colocar assim, não Vou botar assim, não Porque esse negócio aí Vai demorar demais Focou, é Pega um bichinho desse aqui Assim, aí Passa no olho Fecha o olho Fecha o olho Aí você pega esses dois assim Um bicho desse E outro desse aqui Aí ela passa tipo Ela passa tipo assim Aqui E aqui E aqui, né Espalha só assim Tipo assim Vai e vem aqui Pra ficar concentrado Aí bota aqui Bota aqui E bota aqui Olha, pra brilhar Isso aqui é Pra tombar os inimigos É brilho Botou nude Pra finalizar Escolha um batom nude Batom nude Pode ser esse aqui Esse aqui Você que sabe Esse é batom nude Ou você que sabe Não vou dizer nada Esse aqui é batom nude Vocês sabem o que é nude Ó, então o nude é esse aqui, né Assim, essa cor Meio Cor de terra É cor de terra, né Sei lá Aí você vem Tipo, pinta, tá E vai passar batom na bola Assim A babouca Não botou muito Que eu tô comendo Vai logo Minha gente Não, vai ajeitar não Vai ficar do jeito que você fez Não, tem que ajeitar Um pouquinho Não, mas ficou bonito Olha Eita, caramba Olha o brilho Olha o brilho Vai Caramba, caramba, caramba Cadê Feche o olho Espera aí que eu vou aproximar a câmera Pra vocês verem Isso, ó Feche o olho Olha, igualzinho, ó O roxo, roxo Eu ainda nem vi como tá Roxo, roxo E brilho no meio Aí, ó Igualzinho Meu amigo, o negócio aqui É suave isso pra fazer, véi Agora é a ração dela Não, aí, ó Qual a proposta A proposta foi Deixa eu explicar agora Minha proposta Ela disse Bota um roxo Depois bota outro roxo E o brilho aqui Passa tipo o gatinho Entendeu Foi o que eu fiz Pô, roxinho O brilho e roxinho Só que eu acho que o roxo passou Tipo assim O roxo era pra tá aqui Só Aí eu botei mão pra cá Moza, o que é isso, hein Isso o que? Isso é a maninha que deu O rei nas mãos Eita, foi mal O roxo que era pra passar Na minha d'água, moza Que quis fingir Que leveia o murro Tipo, tá Virou corretivo Não, mãe Ficou muito bom Na moral Com minha família primeira Não, eu acho que assim Aqui ficou ótimo Aqui, ó Aqui, aqui Olha, vai Caramba Ficou bom Agora O demigado até que ficou bom também Isso demigado Olha, brinca, ué Ficou derrota No pato Pelo amor de Deus Não, mas assim Tipo, me deu uma nota Pra quem nunca fez Que eu nunca fiz Vocês comentem aqui O comentário desse vídeo É comentar a minha nota Aqui, entendeu? Qual a nota de moça Pra essa Pra essa Isso era 10 A nota aqui, olha Olha Eita Eita Que você já é 10 Não, eu não 10 não Porque eu sei que não ficou de perfeito Mas tipo, 9 Eu aceito Eu aceito 9 Minha gente, é desse jeito aqui, ó Linda e bela Que eu vou finalizar esse vídeo com vocês Já sabe, né? O desafio desse vídeo É chegar a 500 likes Se a gente vem aí Com outro desafio Ou ela fazendo em mim Ou eu fazendo nela Vou fazer nele Agora uma maquiagem bem linda Comenta aqui embaixo A nota dessa maquiagem Assim, pra quem fez pela primeira vez E comenta também A maquiagem que vocês querem Que eu imite nele Segue a gente lá no Instagram O Instagram vai estar passando aqui Na tela pra vocês O meu é o arroba É o Benício O meu é o Rodrigo ST Com zero no final Aí Então é isso Um super, super beijo Fica com Deus E tchau Seu amor me pegou Você bateu tão forte com o teu amor Nocauteou Me tonteou Veio a dona Fui aluna Foi que eu